Nós tivemos aí, ontem, né? Não, quinta-feira, quinta-feira, a DLC 4.2.0 Cara, eu achei, eu achei bacana algumas alterações que eles fizeram Tipo a parte do objetivo, você acaba o jogo, você vai lá e já resgata as paradas Você não precisa sair da tela pra ir lá não sei aonde pra pegar Uma outra coisa legal, vocês, vocês, você consegue ver, de novo, qual é a divisão máxima que o cara chegou Antigamente não dava E a posição também E a posição que o cara chegou, né? Porque antigamente só é a que ele tava, agora não, dá pra você ver a última, né? Eu não achei nada a ver aquela parada de você fazer o quebra-cabeça Achei nada a ver aquela porra, né? Eu não sei pra que sair aquela merda, eu vou ganhar o que se eu completar aquela porra Não ganha nada Você ganha Avatar Avatar, isso, porra, aquela porra, mano Avatar e a figurinha, né? A figurinha é pra tu completar logo É, completar lá, tal Dizem que, eu tô falando da gameplay Dizem que não mudou a gameplay Por conta do FIFA E Porque acho que ia ter uma mudança na gameplay Não teve por causa do FIFA E Eu li em algumas pessoas falando Eu não lembro quem foi Mas eu li em algumas pessoas Falando que não mudou por conta disso O que mais, assim, eu achei legal, cara O das trocas a gente vai falar depois O das trocas a gente tem um quê de sarcasmo Então a gente vai falar mais tarde Ai, caralho, deixa eu ficar quieto Não, eu falo isso Nas trocas eu falo É porque as pessoas gostam de falar besteira E quando se fode, ficam quietos Mas de boa O que mais, assim, teve de bom? Teve o... Os eventos lá Chegam uns eventinhos diferentes Os eventos off é a mesma coisa, né? Você ganha melhores coisas no evento off Então é isso Isso foi pra mim a coisa, assim Os pontos aí dessa DLC Mas no mínimo, assim Eu achei até mais ou menos Se for ver, né? Porque a de dezembro é sempre que eles adicionam as coisas, né? O ano passado adicionou o My League e tal É sempre que eles adicionam as coisas, né? Teve o novo treinador O Lampard, né? O Lampard Então, sei lá Foi mais ou menos essa DLC Você, senhor DR Então, é... Teve isso aí tudo, né? Que você citou, Fabião Agora... Deixa eu esquecer alguma coisa É, não Teve isso aí tudo que você citou Agora você já pega a premiação ali mesmo, né? No próprio evento que você tá jogando já Se você apertar o option Aparece os objetivos, mano Ali que dá pra você fazer nesse evento Aparece agora também Ó, nesse evento você consegue matar esses objetivos aqui Se você apertar o option É... Eu... Farmando e resenhando aqui Eu vi agora, mano Você jogando aquele evento Contra o computador O Players of the Week Acho que é o Players of the Week Que é o roxinho Quando você vai pra partida Você montou teu time Vai pra partida Quando tu vai pra partida Aparece o time da máquina E a cartinha assim Destaque assim, ó Jogador destaque Que é o melhor do time Entendeu? Como se fosse o melhor do time Assim Embaixo assim Você jogando esse Players of the Week Agora Você também Consegue ali pelo próprio plano de jogo Ver as habilidades Todas as habilidades ali Se você quiser Não sei se vocês viram Todas as habilidades que tem no jogo Estilo de jogo Aparece tudo ali no teu plano de jogo Se você apertar na cartinha E apertar o option É um negocinho que aparece lá também Foi adicionado até Que umas coisinhas assim No menu, né, cara? Sim Foi adicionado umas coisinhas no menu É... Não sei se tá aí na pauta Que dessa vez eu nem li a pauta Mas Passa de partida Voltou a ser... Não, tá tudo nesse primeiro começo aqui Tá tudo... Então Passa de partida Voltou, né? Ao que era Só que tá com uma promoção Tá com uma promoçãozinha de novo De 50% E o Leroy Sané inédito, né? E o Leroy Sané Chega 100 100 de overall Inédito, né? Que lá é inédito, né? Mas chega 100 Os outros não chegaram, não Não, mas deu um com ímpeto Esse dia, porra Aí Ganhamos mais uma vez, né? Aquele... Ah, ele não pega 100 É ruim É verdade, é verdade Ganhamos mais uma vez Eu tô sabendo o que a galera faz Ganhamos mais uma vez Aquele Safesali, né? Safesali Sim, esse aí já tem uns 3 Desse aí Esse maluco aí Da Malásia Será que esse cara é embaixador? Ele, mano? Esse cara deve ser Não, boi Você não lembra da campanha passada Que era de uns 3, porra? Lateral, mate, ele, porra Não, ele deve Ele deve ser o pica da Malásia, mano É, porque sempre vem ele, Léo Deve mandar prender isso Ah, irmão Sim, pô Eu tô falando assim É que os caras chegam e falam Você viu lá Mas que não sei o que ela fez Só mudou que ele é duplo Ímpeto Outro É Ímpeto Isso aí Estatísticas de cobrança de falta mudaram Ah E isso Isso que mudou E isso eu juro Eu pesquisei sobre Não sei se um de vocês dois sabem Mudou, cara Mudou a cobrança de falta dos jogadores Não sei o motivo Assim, jogador que cobrava falta 90 Ou caiu pra 88 Ou subiu pra 93 É O jogador também A zaga, mano Pra Cabeceio O jogador cabeceio Cabeceava 90 Abaixou pra 88 E isso aí O Delete diminuiu O Delete O que eu uso do Delete diminuiu Então Mas vocês sabem o motivo? Acho que isso deve ter mexido Nas estatísticas do jogador Eu consigo botar minha tela aqui Não consigo? Consegue Então Olha só Pera aí É do mesmo jeito A diferença é que agora É verdade Apresentar lá Pera aí Deixa eu Isso aqui Isso aqui Fraquinho, né? Tá fraco ainda, hein? Isso aqui que eu tô falando Mano, agora aparece aqui Você aperta o option na carta Estilo de jogo Aparece todos Qualidade Ataque Defesa Característica Aqui explica tudo Mas É aqui que eu quero chegar Ó, mano Não, não é aqui não É aqui Nesse ponto ali Alteração Isso eu não entendi Se vocês entenderam Olha só Essa parte ali, ó Alteração na lógica Do cálculo De valores De aptidão Exibidos em funções Na partida No plano de jogo Especificamente Ímpetos Proeficiência Imposição E proeficiência No estilo de jogo Do técnico São levados Em consideração Para calcular o valor Não entendi Será que não é de acordo Com o técnico, Léo? Ou DR? É, pô De acordo com o técnico O seu técnico lá É no passe No drible Esse cara aí Vai ter um Deve ter sido isso Que ele recalculou A partir do técnico Olha, guardiola É posse de bola E olha lá A condução firme É o forte Por exemplo Aí você vai no jogador Que tiver a condução firme Vai dar um bust Tá ligado? Ou como disse O Fábio aqui Eles estão nerfando Para você Daqui a pouco vir Daqui a pouco O bagulho estralou Isso aí Isso aí Então, mas Esse negócio do técnico Não tem a ver Com o zagueiro Perder cabeçada Não Entendeu? Olha lá O cabeceio do 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 Já era ruim O Raikard já era ruim Olha lá O Raikard já não é bom não Olha lá Condução firme É Então, mas Condução firme É por causa do guardiola Não, sim É isso que eu estou Acabei de dizer O Raikard já era ruim No cabeceio já Tem que ver com algum técnico Tem que ver com algum técnico Com outro técnico Como é que é a condução dele Entendeu? Ou no outro estilo de jogo Aí Igual Qual é o estilo de jogo Do Raikard? Clica no Raikard lá Qual é o estilo de jogo dele Por exemplo? Qual é o estilo de jogo Do Raikard? Não, naquela Defensor criativo Defensor criativo Não, lá dentro Da habilidadezinha lá também Lá também conta O que ele está falando lá Aonde? A habilidade Você mostrou? Você não mostrou agora O negócio da habilidade Lá, pô? Mas é geral ali, Léo Ali é geral Ali é geral Sim, pô Clica lá no bagunzinho Do atributo Que você mostrou Que foi adicionado lá No menu do jogador Não, pô Volta lá, cara Aqui no plano de jogo Não, no jogador Você não mostrou O bagunho da habilidade De jogar aquele negocinho Lá Que mostra lá Isso aqui? Isso Não, Léo Não, não, não Mas aqui, Léo Não é do jogador Ele mostra o jogo inteiro Aqui é geral Igual, estilo de jogo Artilheiro É só pra tu saber O que é cada um É só pra tu saber Ah, tá Pensei que isso era estatística Só do raio Não, não Ah, tá Se você entrar em qualquer jogador Vão ser as mesmas informações É pra tu saber o geral Tu não precisa ir lá Nos extras Pra ver essa porra Isso É, mas o menino tá falando Aqui na função e vê Aí aqui, ó Igual Função da partida aqui O Roberto Carlos O Roberto Carlos É Falta longa Ele era 91 Continuou 91 Falta curta Ele era 96, mano Ele subiu pra 98 E eu não sei o motivo Entendeu? Tem isso, mano Subiu Ah, tá Aumentou a precisão Vai no Vai lá embaixo Jogadores que vão pro ataque Que você vê a cabeçada Jogador que atacar um Vai, 87 Olha lá E ele Era 90 empurrado O Maldini E o Raikard 88 Então o Raikard Dominarou o Raikard Era 84 Aí, 88 E o Maldini Era 90 e pouco, mano Caiu pra 87 Só uma dica aí Coloca o que cabecer Melhor no segundo pau, velho Entendeu? É foda, cara É foda, mano É isso que eu queria entender O motivo, mano Que eu acho que é ali Que ela explica o que que é Mas ela explica de um jeito Que não dá pra tu entender, mano Não dá pra tu entender aqui, mano A alteração lógica do cálculo de valores De apetição exibidos em funções de partida No plano de jogo Especificadamente em ímpetos Proeficiência em posição E proeficiência no estilo de jogo do técnico São levados em consideração Pra calcular o valor Sinceramente Eu Não entendi, mano Não entendi Eu acho que é aqui que fala O motivo dessas coisas É ter subido ou descido, cara Sinceramente Não sei Pra mim, um de vocês dois Tinha entendido essa porra Porque eu me esforcei aqui Não entendi, mano Derri Eu li essa porra Cinco horas da manhã Aí Eu também Dormindo Sentado dormindo Você mesmo me mandou mensagem Falou assim Caralho, é a tua cara Tu acha que eu tava entendendo alguma coisa? Eu só fiquei Fazer que eu tava falando no ânimo É que Eu só fiquei infeliz Quando eu vi o Caleri Quando eu vi o Caleri Eu Caralho, Caleri Quando eu vi o Wesley Pelé Eu falei, ih, na hora Foi até no vídeo que eu contratei o Wesley, mano Quando eu vi o Caleri, maluco Eu acordei na hora Quando eu vi o Caleri Caralho, Caleri Aí jogou Já foi